Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, na minha vida e na tua vida. Amém? Deus te abençoe. Vamos falar sobre um poder imenso que existe dentro de nós. Até o Einstein falou que a imaginação é mais importante que a inteligência. Será que Einstein estaria certo nas suas declarações? O que é a imaginação? Não. Na verdade é incrível o poder que nós temos dentro de nós. Esse poder de criar ambientes e criar coisas. Nos sonhos nós criamos ambientes, pessoas, lugares, viajamos por lugares que não conhecemos, falamos com pessoas que não conhecemos, criamos tudo, carro, casa, lugar, rua que a gente está caminhando, tudo um sonho, como se fosse uma televisão, algo virtual existente dentro da gente. Mas a imaginação teria poder? Qual é o princípio da imaginação? Sabemos que a matéria, a carne, ela não sabe diferir entre a imaginação e a realidade. A tal ponto que uma pessoa pode morrer de um ataque cardíaco tendo um pesadelo, porque a carne vai entender que aquilo é verdade. E uma pessoa, através de um pensamento negativo, pode morrer também, porque a carne começa a criar aquela realidade, e aquela realidade vai tomando conta da pessoa. Pois bem, existe poder sim na imaginação, e a fé e a imaginação andam juntas. O que é a fé em Hebreus capítulo 11? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, quando a pessoa imagina, ela começa a viver aquela imaginação dela, e aquela imaginação dela pode criar influência na matéria. Quando você pensa, milhares e milhares de descargas elétricas são produzidas pelos seus neurônios. E a energia no pensamento que temos, e a força, o princípio da força mental e da magia, estão justamente na imaginação. Algumas religiões usam a imaginação para destruir outras pessoas através de encantamentos. Ou seja, pega uma boneca, pega aquela pessoa, começa a botar alfineto na pessoa, e aqui é fulana. Vai lá, e a pessoa vai lá, bota aqueles alfinetos, e o cara lá vai sentindo as alfinetadas, vai morrendo. A imaginação da pessoa que alfineta está sendo usada para destruir a outra pessoa do outro lado. Aí não vale nem tantos demônios, aí a própria imaginação e energia da pessoa que quer destruir outra através do encantamento. existe muito, muito poder na imaginação que você tem. As pessoas que têm problema com maldições e não conseguiram quebrar, elas têm dificuldade de imaginar coisas boas e facilidade de imaginar coisas ruins. Ou seja, uma pessoa que alguém chegou para ela e disse tu não vai casar nunca, você não vai casar nunca. Aquela pessoa é hipnotizada e ela não consegue imaginar ela casada, ela não consegue imaginar o homem dela, ela não consegue imaginar o filho dela. Então, limitaram a mente dessa pessoa e a imaginação dela está bloqueada. O centro virtual dela está bloqueado. Nós somos virtuais. Somos da carne, mas também somos virtuais. Quando nós imaginamos, criamos um poder incrível, quando você imagina, você cria um poder incrível. E este poder pode mudar o curso da história. Quando você pensa, quando você tiver fé, Jesus disse, se você tiver fé do grão de mostarda, você vai dizer para este monte, sai daqui e se joga ali e ele te obedecerá. Então, quando você tem a certeza e diz, olha monte, saia daqui e se joga ali. Jesus não falou em nome do Pai, nem em nome dele, nem em nome de ninguém. Jesus falou, se você tiver fé, você pega o monte e joga para o outro lado. Se você tiver fé, você tiver convicção, certeza, este monte vai sair da minha vida. Este monte vai voar e ele voa. Desta forma que muitas pessoas começam a ter poder telecinético. Eles começam a imaginar a peça se mexendo e a peça se mexe. É como se a imaginação, o virtual humano, que está dentro de nós, ele influenciasse na matéria que está na nossa frente e em nós também. Se a pessoa consegue imaginar a cura, Deus cura. Se a pessoa não consegue imaginar ela curada, então como é que Deus vai curar ela? A imaginação e a fé tem tudo a ver. Quando você tem fé, você tem imaginação. Eu tenho fé, pastor, que eu vou comprar a minha casa própria. Então eu tenho fé, eu vou varrer a minha casa própria, eu vou cuidar, eu vou abrir a janela, vai ser uma bênção. Eu tenho fé, então no momento que você faz isso, você começa a criar uma energia à sua volta e essa energia vai atraindo a sua casa própria. De repente vem alguém e diz, fulano, você não quer comprar uma casa para mim? Não, eu vou viajar, estou doido para viajar, compra uma casa para mim. Olha, a imaginação atraiu. Você trai, você atrai aquilo que você imagina. Se sua imaginação for mar, você atrai coisas ruins. Se a sua imaginação for coisa, for algo bom, você atrai coisas boas. Você tem que controlar a sua energia. A energia que existe dentro de você. O ser humano é uma antena, os ossos da gente são como uma antena. Nós captamos e emitimos milhares e milhares de informações sem nem mesmo sabermos disso. Quando a pessoa se concentra e pensa, e imagina, ele está atraindo aquilo que está imaginando automaticamente. Vamos citar um exemplo bem simples para você ver. Tem aquela imaginação simples, mas tem aquela imaginação que você pensa. Pensa profundamente. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. olha, vai dar certo, vai dar certo, então dá certo. De repente, as coisas se organizam e dá certo. Quando tudo pensa que vai dar tudo errado, mas a imaginação dele é tão forte que organiza a coisa e dá certo. Agora, se a pessoa tem um pensamento negativo, então, esse pensamento negativo vai atrair coisas ruins para esta pessoa. A Bíblia diz que Deus destruiu os pré-diluvianos porque toda a imaginação deles era má. então eles pensavam o mal constantemente. Pensavam em roubar, pensavam em matar, pensavam em se prostituir, pensavam em coisas ruins, tomar o que é dos outros. Mas, essa imaginação fazia dele mal. Você é o que você pensa. Se você pensa coisa ruim, você é ruim. Se você pensa coisa boa, você é bom. Você é benigno. Então, cabe a você, a nós, pela fé em Jesus Cristo, controlarmos essa imaginação. Porque muita gente é destruída, não pelos demônios, pelos outros, eles são destruídos pelas suas próprias energias e imaginação que é descontrolada. Às vezes, uma mãe, um pai, ensinam o filho a ter uma imaginação descontrolada. Chega para um filho e diz, você não é ninguém. Você é um idiota. Você é um imbecil. Você é um derrotado. Então, está colocando na mente daquele rapaz que ele é idiota, imbecil e derrotado. E o que acontece? Ele só vai pensar que ele é idiota, imbecil e derrotado e será como pensa. Alguns pais querem criar os filhos e criam os filhos como sapo. E depois querem que os filhos se tornem príncipes. Estão errados. São pais que não estão perante a Bíblia. A Bíblia manda a gente honrar os filhos também e respeitar e não irá-los. Então, se você quer um filho como um príncipe, trate ele como príncipe. Ensine ele a tomar as decisões. Quando ele estiver chato, diga que ele está chato. Quando ele estiver errado, diga que ele está errado. Procure criar um virtual na mente dele positiva. Que ele pode ter as coisas, que ele pode chegar lá, que ele pode ser gente grande, como dizem as pessoas, que ele pode ter carro, pode ter família, pode crescer, vai enfrentar as dificuldades e vai vencer. A imaginação dele vai estar forte. E quando alguém de fora vier dizer para ele que ele é derrotado, mas a mente dele já está feita, ele diz, não, eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Porque Cristo está em mim. Ah, você sofreu tal problema, tal, não tem problema, Jesus vai resolver e eu vou também e vamos tudo vencer. Então, tudo vai da sua imaginação. Se você imagina negatividade, negatividade, e você vibra abaixo, vibra abaixo, hum, você só atrai coisas negativas. Agora, se você atrai com o seu pensamento coisas positivas, você pensa em positividade, você pensa na sua família, você pensa no seu esposo, é, a próspero, você pensa, você prosperando, você pensa achando uma porta que dá para você entrar e prosperar, você pensa crescendo, então você vai crescer. Vamos, a partir desta hora, vamos fazer uma série de vídeos, aonde vamos ensinar você utilizar a atração pessoal, o positivismo da sua mente, a imaginação, o poder da imaginação. exato, se você vai andando e você imagina o mar fechado, então o mar vai estar fechado para a sua vida. Mas se você vai, imagina que ele vai abrir, Deus vai abrir esse mar para mim, eu vou conseguir, eu vou atravessar a pés enxutos, você atravessa. Aprenda a utilizar esse poder imenso que existe dentro de você, que é o poder da sua imaginação. Procure controlar a negatividade. Ah, meu Deus, ah, 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 vibração, oh, dane-se, vai dar tudo certo, mas rapaz, o mundo vai cair, não vai não, e se cair, não vai cair na minha cabeça, eu vou vencer, eu vou vencer, seja positivo, meu amigo, tenha bom ânimo, tenha boa imaginação, e eu estou falando um mistério para vocês, a imaginação é o princípio da fé, princípio da magia, é o princípio de muitos encantamentos, o cara imagina algo, logo algo acontece, você imagina uma pessoa, num mínimo, uma coléca na casa dessa pessoa, porque você energizou essa pessoa, você energizou a casa dela, então vamos aprender a usar a imaginação, eu queria convidar, eu quero convidar você, eu sei que isso é um vídeo, mas eu sei que a Bíblia também é papel e tinta, e ela tem poder, e eu quero convidar você a imaginar comigo, eu quero convidar você a não pensar positivo, negativo, você vai pensar positivo, você vai pensar naquilo que você, fecha os seus olhos, fecha os seus olhos, e eu quero que você se concentre, e pense comigo, naquilo que você mais quer, naquilo que você mais deseja, na situação que você mais deseja estar, o que é que você quer, imagine você conseguindo aquilo que você quer, usa a sua fé, está imaginando, pense, se é um carro, você imagina entrando dentro desse carro, se é um emprego, imagina você em trabalhar, se é um casamento, imagina você se casando, e você vai dizer comigo, eu creio, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu creio, que isso vai acontecer na minha vida, se você tiver alguma dificuldade, é porque existe algum bloqueio, e no próximo vídeo nós vamos ensinar você quebrar todos esses bloqueios na sua mente, que colocaram na sua mente, que você não podia ser isso, que você não podia ser aquilo, que não ia dar certo, que está repreendido em nome de Jesus, Jesus que é o melhor na tua vida, pense positivo e diga comigo, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus, pense positivo, imagine coisas positivas, imagine, você vai ligar para mim e você vai dizer que a sua vida vai mudar, paz e luz, tchau.